Por que que críticas serenas como essa feita pela Vera são importantes? Porque a gente tem que tomar cuidado, em primeiro lugar, para não permitir que a abordagem séria do que é um problema, do que é um vício brasileiro e que precisa ser apresentado e discutido, o problema esse do auxílio moradia, do abuso dos juízes, desse excesso de direito por quem opera o direito, a crítica precisa ser feita e nós a fazemos aqui de maneira honesta, em busca de aprimoramento do sistema. Mas tem muita gente, muita gente, usando esses problemas, essas falhas, esses erros e essas respostas absurdas, tanto do Marcelo Bretas quanto a do Sérgio Moro, para desqualificar o trabalho desses juízes, para fazer política, para tentar se salvar por meio do velho hábito de desqualificar a autoridade tratada como adversário, como inimigo, aliás, rebaixada ao seu próprio nível. É o que já estão fazendo os petistas nas redes sociais, nós estamos vendo. Quer dizer, o Lula é condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E no seu discurso, que sempre se tratou o juiz, seja quem for, no mesmo nível, está puxando tanto o Bretas quanto o Sérgio Moro para a lama consigo. Como se os erros... Primeiro, como se o Moro tivesse cometido algum crime, não se trata disso. Mas no discurso, para efeito político eleitoral, serve assim. Então, a sugestão para o ouvinte é que observe que a crítica é necessária, que o Sérgio Moro, por exemplo, é um grande personagem brasileiro, faz um belíssimo trabalho, mas também erra, e há um elemento pedagógico aí, portanto, nisso, também erra, e a resposta dele é pior ainda do que ter auxílio-moradia, como bem explicou a Vera, usar isso de penduricalho para aumento salarial é um disparate, é uma autossuficiência, é um discurso autoritário, mas ele não é um criminoso, ele não comete crime nisso, o trabalho dele não pode ser desqualificado, é muito importante separar as coisas.